dificuldade para fazer as jogadas de ataque. E as russas aprontaram um festival de cestas de três pontos. A armadora Rutkovskaya e a Alaptikova acertaram três cada uma, num total de oito bolas de três que mantiveram as russas na frente. O sonho ruim continuou no minuto final do primeiro tempo, quando Janete fez sua terceira... quarta faltas pessoais. Apesar de tudo, o placar final do primeiro tempo não foi tão ruim. Trinta e nove a trinta e oito para a Rússia. No segundo tempo, o Rutkova continuou machucando o Brasil lá de longe. A pivô Tcharikova gostou e mais uma bola de três pontos caiu. Só que desta vez o Brasil conseguiu responder à altura. Adriana... e Ellen... deram esperança às companheiras e começaram a esquentar a torcida australiana. O problema era embaixo da cesta. Perdendo por dois pontos, o Brasil passou minutos sem conseguir nem comprar um rebote. Faltando quatro minutos e meio, um golpe duro para a seleção. Janete tentou recuperar a bola perdida por Cintia e fez sua quinta falta. Sem a melhor jogadora, o Brasil parecia destinado à eliminação. Mais ainda, quando a ala Arquipova acertou mais uma maldita bola de três e pôs a Rússia um ponto à frente, faltando pouco mais de dois minutos. A cesta de Tcharikova aumenta a vantagem russa para três pontos. Mas Cintia diminui para um. Na posse de bola seguinte, o primeiro sinal de que era dia do Brasil. A defesa aperta e rouba a bola. Marta erra o arremesso, mas o rebote é do Brasil e Barbosa pede tempo. Com 15 segundos por jogar, um ponto atrás e sem Janete, o Brasil se arma. Adriana sinaliza a jogada. Marta saiu para receber. Oito segundos. Bola para a Cintia. O ginásio em pé. Bola para a Adriana. Recebeu para dentro com a Alessandra. Vai tentar e para a cesta. Cesta do Brasil! Um segundo e quatro para o final. O Brasil vai passar a semifinal. Alessandra enlouquece. Gente que está no banco invade a quadra, mas ainda não acabou. A Rússia tenta um milagre. O cronômetro não dispara e, após o começo errado, o árbitro encerra o jogo. Agora pode festejar ou chorar como as irmãs Ellen e Silvinha. O Brasil está na semifinal. Olha, nem sei. Eu sou até a bola for alta. Essa é a verdade. Minha emoção foi grande porque eu acreditei em mim mesmo. Acreditei no passo. Acreditei nas minhas companheiras. No técnico também. A jogada que foi chamada nós fizemos. E isso que foi importante. Nós conversamos bastante. Passamos confiança umas para as outras. E demonstramos que juntas nós chegaríamos só a algum lugar. Foi merito de todo mundo pela dedicação, pela força. Muitos não acreditaram, né? Algumas pessoas falando mal da nossa equipe, mas a gente nem deu trela para isso. A gente colocou nosso basquetebol dentro de quadra. Com a força do grupo, com a força de todo mundo. E essa equipe é maravilhosa porque merece tudo. Eu sei que trabalhou com honestidade acima de tudo. Sabemos das nossas limitações, mas quando coloca o coração dentro da quadra, só Deus meu para dar esse momento maravilhoso que a gente está vivendo agora. Duas coisas raras no basquete brasileiro aconteceram aqui no Superdome. A primeira foi a execução perfeita de uma jogada pedida pelo técnico nos segundos finais da partida. A segunda foi o próprio resultado. Depois de três derrotas na fase de classificação, o Brasil venceu o jogo que valia. A marcação veio e ela jogou dentro para o Alessandro. O Alessandro decidiu. Podia ter errado. Quer dizer, contra a França, foi o mesmo lance que contra a França. Só que o juiz deu falta de ataque. Quer dizer, se o juiz apita falta de ataque contra a França, o juiz apita falta de ataque contra a França e a França também. Que beleza, né, Branca?